Música Galera, tudo bem? Sou o professor Matheus, professor de educação física e eu vou estar auxiliando vocês com a atividade do tiro ao alvo. Música Vamos lá, primeira dica é o alvo, como nós vamos confeccionar o nosso alvo. Temos várias opções, uma opção aqui, caneta, canetão, marcador, eu posso estar utilizando, ou giz, ou algum pedaço de gesso, algum objeto que dê para marcar o chão, eu usei um canetão. Eu posso estar utilizando também fita adesiva e estar marcando igualmente o nosso alvo. Se eu não tenho esses dois materiais, eu posso estar utilizando um pedaço de papelão, olha lá, de uma caixa, recorta, utilizando tampas, eu consigo fazer o formato certo do alvo. Olha lá, usei tampas para fazer o formato certo do alvo. Não tenho esse objeto também, eu posso estar adaptando com alguma tampa grande que eu tenho em casa. No caso aqui, eu peguei uma tampa de lixo, lavei ela, e estou utilizando também como um alvo adaptado para a nossa atividade. Tudo bem? Depois que o alvo está confeccionado, eu vou estar utilizando tampinhas para estar sendo arremessada, ou mesmo, posso utilizar bolinhas de papel ou algum outro material. No meu caso aqui, eu vou estar utilizando tampinhas, beleza? Vamos lá então para a atividade. As maneiras que eu posso estar brincando. Aí, Bimo, saca sua! Faço uma marcação no chão, fico a uma certa distância do alvo e tento jogar a tampinha de forma rasteira para tentar acertar o menor espaço do alvo. Olha lá! Opa! Consegui! Está vendo? Uma outra dica, galera, que vocês podem estar fazendo também, é estar arremessando essa tampinha com os pés. No caso aqui, eu vou estar dando um chute nela, né? Um pouquinho mais devagar. Olha lá! O meu não foi. Vamos tentar de novo. Mais ou menos! Opa! Passou muito! Errou! Tá bom? Então, posso estar jogando com os pés. É um pouco mais difícil, porque tem que ter um pouco mais de sensibilidade, mas também dá certo, beleza? Uma outra maneira de jogar é vocês estarem colocando pontuação nos altos. Vamos lá! Vocês podem colocar o primeiro, o menor, valendo 50 pontos, depois 25, depois 10 pontos e esse daqui zero. Assim como está descrito lá na atividade que foi impressa de vocês, tá bom? E eu também posso estar jogando valendo ponto. A cada jogada, eu tento... Olha lá! Opa! 25 pontos! Aí vocês vão marcando os pontos e disputando com aqueles que vocês estão jogando o tiro ao alvo. Tudo bem? E em relação aos outros alvos, se vocês forem brincar com o alvo de papelão ou o alvo adaptado, não tem como vocês estarem jogando rasteiro, porque vai bater lá no alvo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então vocês podem arremessar um pouquinho mais alto, tá bom? Um pouquinho mais alto para tentar estar acertando. Vamos lá no outro agora. Olha lá! Tenta acertar o objeto lá. Beleza, galera? Então essas são as nossas dicas dos professores. Estou aqui representando todos os professores. Brinquem! Aproveitem esse momento. Confeccionem o material. Se divirtam. E não esqueçam de no final da atividade, vocês estarem respondendo aquelas duas questões que estão lá no material impresso que vocês receberam da escola. Tá bom? Um forte abraço. Força! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!